Fala pitaqueiros e pitaqueiras, tudo bem? Meu nome é Anderson Santos, esse aqui é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube. Vamos lá com dicas da primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC e também no Rei do Pitaco, tá? Esse vídeo aqui vai ser dividido em três blocos. O primeiro bloco a gente vai focar apenas em valorização. O segundo bloco em regularidade, que é regularidade? Liga clássica e também dobronada no Rei do Pitaco. E o terceiro bloco a gente vai focar só em tiro curto para Cartola FC e também para Rei do Pitaco. Então você pode ficar à vontade para escolher qual bloco desse vídeo você quer assistir. Eu recomendo você assistir esse vídeo inteiro porque tem dica para todos os gostos, independente do tipo de fantasy que você joga ou a sua estratégia para essa rodada. Vamos então agora começar aqui com dicas de valorização no Cartola FC na primeira rodada. Lembrando sempre que é muito importante você dedicar as quatro primeiras rodadas para valorização no Cartola FC. No Cartola FC existe valorização, no Rei do Pitaco não. Então vamos focar nesse primeiro bloco aqui em Cartola FC. Lembrando sempre, quatro primeiras rodadas, foco em valorização. Então a gente vai montar aqui uma prévia de um time bem legal para a gente ganhar umas boas cartoletas logo na primeira rodada do Cartola FC. Mas eu não vou escalar aqui olhando o campinho. Eu vou usar essa plataforma aqui dos nossos parceiros da Cartomante FC. A Cartola FC está junto com a gente nos últimos três anos. Ela ajudou bastante a gente a conquistar ligas de tiro curto, ligas também de patrimônio. Então foi uma plataforma que é super parceira nossa. A gente acabou renovando o contrato com eles para essa temporada porque é uma plataforma muito boa que atende todos os públicos. Então se você está numa dúvida entre escalar o jogador A ou B, você pode ali acessar a plataforma e tirar essa dúvida. E a inteligência artificial dela vai te indicar a melhor opção de acordo com a sua estratégia, de acordo com a rodada. Então ela atende todos os públicos também. Para você que está buscando sua valorização, para você que busca ali, tem dúvidas, ainda quebra um pouco a cabeça para montar times para tiro curto. Ela também te dá um apoio. E também liga aí temporada regular. Ela serve bastante de ajuda. E outra detalhe, também dá para utilizar ela no Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco não tem uma plataforma de estatística, mas a gente consegue tirar alguns sites, algumas ideias. Algumas estatísticas da cartomante que dá para levar para o Cartola FC. Até porque os scouts dos dois Santos Games estão muito parecidos. Vamos começar então aqui. Eu vou começar aqui com dicas de valorização nesse primeiro bloco aqui. Eu selecionei aqui alguns goleiros para a gente comentar, para você poder escalar e ganhar algumas cartoletas selecionando ele. Como que funciona aqui a cartomante? Eu entrei aqui na parte de dicas. Você tem a opção, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder conhecer. Para você também poder assinar, vale muito a pena, recomendo. Não é um gasto, é um investimento e vale muito a pena. Eu posso falar que eu utilizei ela e ela me ajudou bastante. Acredito também que vai ajudar muito você que está do outro lado da telinha aí. Então vamos lá. Aqui na cartomante é bem simples, a plataforma é muito fácil de poder utilizar. Depois eu vou gravar um vídeo aqui mostrando as páginas internas da cartomante. Para vocês poderem navegar, até para vocês conhecerem melhor como que funciona. Aqui você pode filtrar por posição, você pode filtrar por clube. Tem esse filtro aqui que é muito legal, que chama confiança. Se o cara tem a probabilidade de imitar a rodada, se ele pode ser um quebra galho para aquela rodada, ou se ele é uma zica para aquela rodada, é melhor você correr dele. Então ele tem esses filtros que são bem interessantes de inteligência artificial. E caso você queira escalar algum jogador desvalorizado, ele vai te filtrar apenas os jogadores desvalorizados. Valorizados, só jogadores desvalorizados. E os supervalorizados são aqueles que estão muito acima ali do que ele valorizou, que era a expectativa de valorização. Então ele me dá esses filtros aqui. E é muito legal que ele me dá aqui a média do jogador. Ele me traz o potencial de pontuação dele para essa rodada. No caso da primeira rodada, ela ainda não tem muitas estatísticas. Apenas algumas de estaduais, mas conforme forem passando as rodadas, esse número vai atualizando, vai ficando mais próximo da realidade. O selo de confiança que eu mostrei aqui para vocês, tem esses ícones aqui que apontam se esse jogador pode ser uma zica para a rodada, se ele pode ser um mito para essa rodada. Então ela te dá uma previsão ali do que pode acontecer com esse jogador na rodada. Mostra aqui já quanto que o adversário cede para esse jogador que vai atuar agora. O valor, e aqui essa fórmula que está mais próxima da realidade do cartão LFC, qual é a pontuação mínima que esse jogador precisa fazer para começar a valorizar. E aí você pode clicar aqui, vamos pegar no caso o Clayton. Você pode clicar aqui e ela te traz diversas estatísticas, muitas informações de acordo com o seu grau de interesse. Então aqui vai passar o Clayton, a posição, o clube que ele joga, o adversário, o valor, qual foi a média dele nos últimos jogos, a média como visitante, a média de pontos seguidos pelo adversário, a pontuação esperada dele. Se ele fizer 1.96 pontos, que é o mínimo que ele precisa fazer para começar a valorizar, quanto que ele vai valorizar? Então aqui já te traz uma calculadora e você consegue simular. Isso é fantástico. Então vou colocar aqui, se o Clayton, por exemplo, ele só segurar SG, vamos pegar aqui, ele vai me dar de retorno, não vai dar de retorno não, né? Mas ele vai valorizar 2.27, então você consegue já identificar mais ou menos ali, até fazer um cálculo de quantas cartoletas você pode ganhar nessa rodada. Então isso é muito legal. E aqui embaixo traz outras informações que você pode ir clicando aqui, você pode verificar aqui por scout, algumas informações mais detalhadas sobre aquele jogador. Então na minha opinião é uma ferramenta muito completa, que apoia muito independente do foco do seu objetivo na rodada. Se é valorizar, se é dicas para a liga clássica e também se é dicas para tiro curto. E aí por isso que eu falo que ela serve muito para cartola e também para rei do pitaco, porque aqui você consegue tirar vários insights, várias ideias, várias análises que podem te ajudar a te apoiar a obter o melhor resultado, ganhar uma liga, ficar melhor ranqueado no fantasy game que você joga. Então vamos começar aqui com as dicas de goleiro. A primeira dica que eu trago aqui para vocês de goleiro, eu acredito que o Cleiton do Bragantino é uma boa opção para essa rodada. Vai enfrentar a Chapecoense, tudo bem que a gente sabe da Chapecoense que tem o Perotti do outro lado, que é um cara que tem feito muitos gols, mas o Bragantino ele está com uma defesa um pouco mais sólida. A Chapecoense está com algumas dificuldades, perdeu o técnico recentemente, o time caiu um pouco de produção, perdeu o título estadual, então vem num momento um pouquinho chato. O Perotti é um cara que tem um faro de gol, um cara artilheiro, um cara que sabe sim fazer gol. O nível do campeonato que ele disputa é um pouco mais inferior do que os campeonatos que o Bragantino, por exemplo, está disputando atualmente. E eu vejo que o Cleiton é sim uma boa opção de goleiro para a gente poder escalar nessa primeira rodada do Cartola FC. Ele precisa fazer apenas 1.96 pontos, 2 pontos, para começar a valorizar. Deixa eu pegar aqui e aumentar o meu filtro aqui. Outro goleiro que eu queria também destacar muito, além do Cleiton, deixa eu pegar aqui, filtrar por clube, que acho que vai ficar mais fácil para apresentar para vocês. Cadê aqui? É o Walter, vamos lá então colocar aqui. O Walter, aqui o Walter, goleiro do Cuiabá. Cuiabá é um time que disputou apenas o campeonato estadual nesse início de temporada, foi campeão. O Walter não fez tantos jogos na temporada passada, mas a gente sabe do potencial que esse goleiro tem. Quando ele esteve em campo, foi bastante exigido e correspondeu. No time do Cuiabá, não é muito diferente não. Ele também é bastante exigido, faz bastante defesa. Alguns jogos ele perdeu o SG, mas conseguiu recuperar com algumas defesas importantes nas partidas que ele disputou. E tem aquela mudança também de scouts no Cartola FC, né? Então, gol sofrido, defesa por jogo, menos um ou mais um ponto. Então, dá para ficar elas por elas ali. Eu vejo que ele tem um potencial de, mesmo sem perder a CG, conseguir fazer uma boa pontuação na rodada. Vai pegar o Juventude, que é uma equipe que ultimamente tem feito finalizações, tem exigido dos goleiros ali defesas por jogo. Então, eu vejo que o Walter também é uma boa opção de goleiro para essa rodada. Ele precisa fazer 2.4 pontos para começar a valorizar. Ou seja, se ele fizer três defesas, ele já começa a valorizar no Cartola FC. E se ele segurar a SG ainda no duelo contra o Juventude, tem um potencial maior ainda para ele poder valorizar. Outro goleiro que eu queria também destacar e muito aqui, é o goleiro que me chamou muita atenção desde a temporada passada, na Série B, e agora estreante no Campeonato Brasileiro na Série A, que é o Matheus Cavicchiori, goleiro do América Mineiro. Ele tem se destacado principalmente no Campeonato Estadual, na final do Estadual Atlético Mineiro e América Mineiro. Ele literalmente fechou o gol, não fez só defesa simples, mas também fez defesas difíceis nesse jogo. Então, um goleiro bem sólido, um goleiro bem regular, bem constante. Então, um goleiro muito bom. Vai pegar o Atlético Paranaense, que é um time que nos últimos jogos tem finalizado bastante para gol, tem dificuldade de fazer gols. Até na Sul-Americana, é um time que precisava de muitas finalizações para conseguir converter em um gol. Então, vai pegar ali um jogo, um duelo bem apertado, bem amarrado, América Mineiro e Atlético Paranaense. Acredito que seja um jogo de poucos gols. E o Matheus Cavicchiori, de acordo com quem jogou o Rio do Pitaco, viu que a regularidade dele era muito alta. Ele conseguiu segurar vários SGs e também fazer várias defesas por várias rodadas. Então, isso aqui é o meu top 3 de goleiro para essa rodada. Eu vou colocar aqui na minha prévia de time, como são 3 goleiros do mesmo nível, eu vou colocar o próprio Cavicchiori na prévia do meu time. Lembrando sempre que a confirmação do nosso time vai ser divulgada lá no nosso canal do Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, é só você clicar lá. A gente posta o nosso time ali entre 1h30min antes do mercado do Cartola FC fechar. E também algumas ideias de times ali também para o Rio do Pitaco. A gente posta lá no nosso grupo do Telegram. A gente vai postar só lá os nossos times, beleza? Antes do fechamento do mercado. Então, vale a pena você entrar lá. Além disso, a gente posta muito mais dicas, informações para te ajudar a mitar durante a rodada. Combinado? Então, beleza. Aqui, uma coisa legal que tem aqui no Rio do Pitaco, no Rio do Pitaco, não, desculpa, na Cartomante, é que ela me dá aqui uma avaliação, né? Comparando com as indicações de outras pessoas dentro da plataforma da Cartomante. E também é uma avaliação aqui, que ela faz diversas comparações aí dentro da plataforma deles. Então, ele me fala aqui que seu goleiro é incompatível, se ele é parcialmente compatível. Então, pela média de pontos, ele é um goleiro que é ok, para valorização ok. Porém, tem diversos selos de alerta aqui, que aí tornam o Matheus Cavicólio como um selo de atenção. Eu acredito que ele vai ser uma peça boa para essa rodada, mas vejam o nível de detalhe que a Cartomante traz aqui para nós, para nos ajudar a conquistar bons resultados nessa primeira rodada do Cartola FC. Então, veja aqui, eu coloquei, por exemplo, o Walter, de acordo com as indicações de várias pessoas dentro da plataforma, ele é uma ótima opção de goleiro. Então, ele merece até uma estrelinha aqui. Em outras posições, aqui ele aparece como estrelinha, né? E aqui, com outras variáveis que a Cartomante analisa. Então, pela média de pontos, o Walter é uma boa, para a valorização é uma boa, com o potencial da Cartomante, com o potencial interno, ele também é uma boa, e ele tem um selo de confiança ali um pouquinho incompatível, que ele chama, que é um selo de atenção. Até porque o jogo Juventude Cuiabá deve ser um jogo bem parelho, bem pau a pau. Vamos então para as dicas de laterais aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, laterais. Vejam a quantidade de recursos que a plataforma da Cartomante nos dá. Então, é uma plataforma muito importante para nos ajudar aí nessa temporada, principalmente do Cartola FC, é uma temporada de muitas mudanças, principalmente nos scouts. Eu vou colocar aqui, um lateral que eu queria indicar para vocês, que é uma boa para essa rodada, é o Guilherme Marana, do Atlético Mineiro, vai enfrentar um Fortaleza. Aqui, esses números aqui abaixo, são referentes à temporada passada dele, quais são as principais médias dele. E aqui, a média dele na temporada passada, o potencial que ele tem nessa rodada contra o Fortaleza, e o selo de confiança dele está apontando aqui, que ele é um mito, é uma boa opção para essa rodada, e o adversário, ele cede, né, vem cedendo 7,4 pontos para o adversário, o valor dele é 9 cartoletas, e precisa fazer 4,20 pontos para começar a valorizar. Para quem tem acompanhado o Guilherme Marana na Libertadores, um rei do pitaco, tem visto que ele está cada vez mais ofensivo, participando muitas das jogadas de construção ofensiva da equipe, tem também a chance de poder pontuar com o SG, até porque ele é lateral, é um lateral que faz desarme, interceptações, também finaliza para gol, então o Guilherme Marana é uma boa opção de lateral para essa rodada, precisa fazer 4,21 pontos, se ele segurar, por exemplo, apenas o SG, ele consegue valorizar, mas como é um lateral que tem muito potencial, é um cara muito ofensivo, praticamente um ponta no Atlético Mineiro, ele é uma ótima opção para essa rodada. Agora, se você quiser economizar mais a lateral, tem o Igor Vinícius do São Paulo, que é um lateral que está muito participativo nas jogadas ofensivas do São Paulo, já fez gol, já fez assistência, ele está sendo muito mais ofensivo, por exemplo, do que o Reinaldo, ele está levando muito mais perigo à defesa do time adversário, do que o Reinaldo, o companheiro dele. Aqui ele está custando apenas 5 cartoletes, precisa fazer apenas 2,4 pontos para começar a valorizar, então um lateral de muito potencial, muito potencial, eu gosto bastante dele, me tem várias vezes com ele no Rei do Pitaco, é um bom lateral e o valor dele está muito em conta para essa rodada. E o São Paulo, tem um outro detalhe, o São Paulo é favorito para esse jogo, é um time que está com uma defesa bem impostada, bem organizada, ele tem o potencial de segurar SG e pontuar com vários mais pontos ainda, em outros scouts. Aqui vocês estão vendo que tem alguns números, a gente não deve levar tanto em consideração agora, que nem eu comentei com vocês, de alguns jogadores, até porque é a primeira rodada apenas, a plataforma ainda não tem todos os dados atualizados dos jogadores. Outro lateral também do Atlético Mineiro, que é uma boa para essa rodada, que chega com um potencial enorme de imitar, é o Guga do Atlético Mineiro, ele está jogando mais ofensivo, chegando mais na linha de fundo, fazendo bons cruzamentos, bons passos para finalizações, está entrando dentro da área, então um lateral que está ganhando cada vez mais liberdade no campo ofensivo, e pode ser sim uma boa opção de lateral para essa rodada, ele precisa fazer 3,7 pontos, que nem eu comentei, se o Atlético Mineiro segurar SG, ele valoriza, e ele também tem o potencial de também pontuar com outros scouts, inclusive ele está dando finalização para gol, o Guga lateral do Atlético Mineiro. Outro lateral também aqui, para a gente poder escalar nessa rodada, é o Lucas Piton no lateral do Corinthians, nos dois últimos jogos, se não me engano, ele teve um pouco ali mais tímido, não estava apoiando tanto ataque, mas é um cara que tem um bom potencial ofensivo também, veja que eu estou indicando aqui, diversos laterais que tem o potencial de pontuar, com outros scouts, além de SG, e o Lucas Piton, por exemplo, é um lateral que tem muito potencial para pontuar com outros scouts, já deu assistência nessa temporada, finalizou para gol, um aproveitamento muito bom em cruzamentos, então o Lucas Piton é um lateral bom e barato, custa apenas 4 cartoletas, fazendo menos de 2 pontos, ele começa a valorizar o Lucas Piton do Corinthians. Então vou colocar aqui a minha dupla de laterais para essa rodada, eu vou economizar um pouquinho aqui no setor defensivo, acho que vou colocar o Arana aqui de lateral, até porque é um SG bem legal, bem provável, o Atlético de Médio tem um potencial muito grande de segurar SG nessa rodada, então vou colocar o Guilherme Arana. Vamos falar então de zagueiros? Zagueiros temos bons nomes também de zagueiros para essa rodada. Primeiro eu queria falar aqui do Raul Gustavo do Corinthians, um zagueiro que surgiu agora da categoria de base, e pelo Campeonato Paulista que ele fez foi muito bom, muito seguro, um cara bem alto, bem alto, ele dá vantagem na maioria das disputas aéreas, então um cara que pode fazer gol de cabeça, um cara que pode finalizar bastante de cabeça, ele leva muita vantagem sobre os adversários, e tem um detalhe, ele comete pouquíssimas faltas de paz, um número até interessante de desarmes, então vai pegar um Atlético Goianiense, vai ser um jogo equilibrado, mas eu vejo que ele tem um potencial enorme de valorização nessa rodada, ele custa apenas 3 cartoletas, é isso mesmo, precisa fazer 1,5 pontos para começar a valorizar, ou seja, se ele fizer por exemplo 2 desarmes no jogo, mesmo que perca o SG, ele consegue valorizar, e ele tem potencial para fazer uma boa pontuação nessa rodada, Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians. Outros zagueiros que eu queria destacar aqui, é o Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, é um zagueiro que tem um potencial para pontuar bem nessa rodada, contra a Chapecoense, Chapecoense como eu comentei, chega a precisar com algumas dificuldades, principalmente ofensivas e defensivas, acabou de perder o técnico, e o Bragantino é um time que tem um potencial de segurar SG nessa rodada, não é tão alto, mas tem um potencial, e é um zagueiro bastante interessante, ele deu uma queda nesse início de temporada, pelo time do Bragantino, mas aos poucos está melhorando, está voltando a ser aquele da Ortiz que a gente conhece, e ele precisa de pouquíssimos pontos, 2.4 pontos, para começar a valorizar. Outro zagueiro também interessante para essa rodada, é o Miranda do São Paulo, ele está custando um pouquinho mais caro, mas é um zagueiro que tem muito potencial também, para valorizar, para quem está jogando aí, Paulistão, o Libertadores no Rei do Pitaco, tem visto o quanto que ele está pontuando bem, o quanto que ele está pontuando bem, tem jogo que ele faz 6, 7, 8 desarmes, é muita coisa, fora isso, ele também leva muita vantagem na disputa aérea, principalmente no campo ofensivo, nos escanteios, nas faltas laterais, ele consegue se destacar, no critério da finalização de cabeça, pela sua boa estatura, então o Miranda, ele está custando um pouquinho mais caro, mas é um zagueiro que tem, primeiro, o potencial de segurar SG, segundo, de pontuar com desarme, e também finalização para gol. Outro zagueiro, para poder fechar aqui, a listinha de zagueiros, que eu estou trazendo aqui, para vocês nessa rodada, já vou colocar o Miranda aqui, que é uma ótima opção, para essa rodada, é o Lucas Ribeiro, zagueiro do Internacional, vai pegar o Sport, o Sport que ofensivamente, não vem tão bem, desde o início da temporada, não vem tão bem, quase caiu na temporada passada, foi eliminado na primeira fase, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Estadual, agora para o Náutico, no último final de semana, vai enfrentar o Internacional, que é favorito para essa rodada, favorito a segurar SG, e é um zagueiro, que está custando muito barato, cinco cartoletas, e precisa de muito pouco, para começar a valorizar, e é um zagueiro que se destaca, porque ele tem uma boa condição de bola, finaliza bem para gol, faz desarme, comete pouquíssimas faltas, e sofre faltas, então é um zagueiro, bem interessante também, para a gente poder escalar, e valorizar nessa rodada, então fechei aqui, uma prévia de um time, mesclando bastante, a minha defesa aqui, colocando jogadores baratos, coloquei só o Miranda, que está um pouquinho mais caro ali, para tentar conseguir mais pontos, ali também, nessa rodada, Miranda e o Guilherme Arana, nesse caso, os dois, então veja aqui, que a cartomante, já vai me dando alguns selos, aqui de aprovação, ou desaprovação, está vendo, eu estou montando o meu time aqui, de acordo com a cartomante, aqui ele vai me dando, uma avaliação do meu time, e aqui, comparando com outras variáveis, da plataforma, ela vai me indicando, se está um time legal, ou se não, se está um time legal, se você quiser saber mais, o link está aqui, na descrição do vídeo, para você poder assinar, a plataforma da cartomante FC, bem, falamos de goleiros, falamos de laterais, falamos de zagueiros, agora vamos falar de meias, meias, tem bons nomes aí, para poder escalar e valorizar, se você quiser colocar, por exemplo, eu quero colocar um macho, uma rascaeta no meu time, e porém, colocar dois meias ali, baratinhos para valorizar, você pode fazer também, não precisa, se você quiser também, você pode montar um time inteiro, só de valorização, ou você pode colocar aí, 70%, 70%, 80% do seu time, só de valorização, e colocar alguns jogadores ali, só para poder pontuar, vamos falar aqui, de alguns meias, para a gente poder escalar, e valorizar nessa rodada, temos boas opções, para essa rodada, de meias, tá bom, então vamos lá, então, falando de alguns, vou começar já falando de um, que eu sou muito fã, e tem jogado muito bem, nessa temporada, na Libertadores, e também, no Campeonato Paulista, que é o Gabriel Sara, do São Paulo, está custando nove cartoletas, um pouquinho salgado, mas é um cara, que tem uma média de pontos, muito interessantes, na final contra o Palmeiras, no estadual, Paulistão, ele fez seis pontos, sete pontos, se não me engano, sem gols, sem assistência, é um número expressivo, muito alto, com um toco de desarme, com falta sofrida, com finalização, então o Gabriel Sara, é um jogador muito importante, votou muito bem de adesão, e é um cara, que deve se destacar, principalmente nesse início, de Campeonato Brasileiro, no time de São Paulo, praticamente titular absoluto, desse time, praticamente todas as jogadas, aí passam pelo pé dele, então, o Gabriel Sara, é uma boa opção, precisa de quatro pontos, para começar a valorizar, outro cara, que também tem se destacado, nesse início, de temporada, né, e teve um período fora, depois voltou, e voltou bem, fez gol, e deu assistência, na última rodada, da Sul-Americana, é o Lucas Evangelista, é um meia, que a gente sabe, desde a temporada passada, era um cara muito regular, pontuava bem, com finalização, e desarme, mesmo desarme, custando pouco, ele conseguia fazer ali, uns três, desarmes por jogo, joga mais, às vezes joga mais próximo, do Claudinho, às vezes joga um pouquinho, mais atrás do Claudinho, um pouquinho mais adequado, mas é um cara, bem interessante para a gente, poder ficar de olho, vai enfrentar uma chapa, com isso, com alguns desfalques, principalmente no meio de campo, é uma equipe, que tem algumas dificuldades, no meio de campo, quando é um pouco, mais pressionada, e o Lucas Evangelista, é um cara que, joga muito bem, pontua bem, com os armes defensivos, e com os scouts defensivos, e ofensivos, inclusive, que nem eu comentei, na última rodada, sul-americana, fez um gol, e deu uma assistência, um cara que está custando, seis cartoletas, está um valor bem legal, bem acessível, e que tem potencial, para poder valorizar, 2.8 pontos, para começar a valorizar, outro meia, que tem se destacado demais, principalmente, na última Copa do Nordeste, é o ex-gremista, Tassiano, que hoje está no Bahia, quando ele está jogando defensivamente, ele tinha uma média, muito interessante de desarmes, agora me fugiu o número, mas a Copa do Nordeste, ele foi um dos destaques, da competição, jogando no meio campo, do time do Bahia, é um cara que, quando joga mais equado, pontua muito bem, com desarmes, com falta sofrida, e quando joga mais a frente, ele pontua muito bem, com finalização, então, quando ele está jogando, mais avançado, próximo dos atacantes, era um cara, bastante interessante, vai enfrentar um Santos, que defensivamente, não vem bem nessa temporada, vem sofrendo bastante, se não me engano, o Santos tem dois, apenas dois SGs, conquistados na temporada, em mais de onze, doze partidas disputadas, e vai enfrentar um Bahia, é uma equipe, muito mais organizada, bem mais estruturada, uma equipe bem ofensiva, pode ser uma boa opção, o Tassiano, custa apenas seis cartoletas, precisa de 2.8 pontos, para começar a valorizar, outro meia, também que vem se destacando, muito bem, aliás, não que vem se destacando, muito bem, ele vem fazendo, uma boa temporada de 2021, até um pouquinho final, ali na temporada de 2020, pelo time do Corinthians, um cara que está jogando, muito bem, finalizando bastante para gol, aliás, nos últimos jogos, ele tem uma média, de três finalizações, por jogo, e também tem passe, para finalização, está criando oportunidade, para os seus companheiros, é o Matheus Vital, meia do Corinthians, custando oito cartoletas, é um pouquinho caro, mas está dentro, daquele pacote, que a gente avalia, como uma boa, para poder valorizar, então, o Matheus Vital, oito cartoletas, precisa fazer ali, três pontos, quatro pontos, para começar a valorizar, é um cara que vem jogando, muito bem, vai enfrentar, uma tática com a Aniense, a gente entende, que é um jogo ali, mais apertado, mais acirrado, mas o Matheus Vital, tem um potencial, interessantíssimo, para poder pontuar bem, e valorizar, precisa fazer de três pontos, sete pontos, no campeonato estadual, no Rei do Pitaco, ele tinha uma média, interessante também, de pontos, é um cara que tem, um potencial incrível, também poder pontuar, e valorizar, e está em uma fase, espetacular, então, vou colocar aqui, os meus meias, para essa rodada, eu vou colocar aqui, um exemplo, no meu esboço, o Vital, vou colocar, o Gabriel Sara, também, o meia que vem, jogando, muito bem, e vou colocar também, o Evangelista, né, Lucas Evangelista, um meia, interessantíssimo, assim, para critério, de valorização, agora, vamos falar de atacantes, atacantes, tem ótimos nomes, para essa rodada, vou começar falando aqui, vou começar falando, do Gilberto, Gilberto de Bahia, acho que é unanimidade, todo mundo vai colocar, pelo custo benefício, cinco cartoletas, precisa fazer 2.4 pontos, está dentro ali, mais ou menos, da média, que ele tinha, na Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, é um torneio difícil, muito competitivo, em jogos grandes, ele apareceu, né, tomou cartão, um jogo ou outro, mas, ele desempenhou bem, vendo uma média, de finalizações, por jogo, bem interessante, duas, três finalizações, por jogo, algo que bate, mais ou menos, ali, o mínimo, que ele precisa, para começar a valorizar, e o Santos, é uma defesa ali, que eu comentei com vocês, não é uma defesa, que tão, assim, segura, uma defesa, que tem tomado muitos gols, então, o Gilberto do Bahia, é uma boa, para essa rodada, outro atacante, também, que eu queria destacar, e muito aqui, é o Yuri Alberto, do Internacional, para quem tem acompanhado, ele nessa temporada, de estaduais, Copa Libertadores, do Rei do Pitaco, lembrando sempre, que o Rei do Pitaco, os scouts, são muito iguais, muito parecidos, né, com o do Cartola, muito próximos ali, e o Yuri Alberto, vem jogando muito bem, é, independente de ele fazer gol, ou não, todo jogo, ele está finalizando, ele está tendo oportunidade, para fazer gol, e vai pegar o Sport Recife, que é uma defesa, que vem desconfigurada, vem sem a sua dupla, de zaga titular, é, outras peças importantes, também estão fora, dessa estreia do Sport, é, nessa primeira rodada, do Brasileirão, e o Yuri Alberto, é uma boa peça, sim, de atacante, para a gente poder escalar, e valorizar, apenas seis cartoletas, vale muito a pena, e ele precisa fazer, pelo menos, três pontos, ali, arredondando, para começar a valorizar, outro atacante, que eu queria destacar, também aqui, é o Gustavo Mosquito, do Corinthians, para quem lembra dele, principalmente da reta final, da temporada passada, ele era a principal peça, ofensiva do Corinthians, ele, quando falava em gol, do Corinthians, ele estava praticamente, sempre envolvido, seja com gol, seja com assistência, ou criando a jogada, a principal jogada, de ataque do Corinthians, levando perigo, a algum adversário, o Gustavo Mosquito, pode ser uma peça interessante, custa sete cartoletas, custa de 3.3 pontos, para começar a valorizar, vai pegar o Atlético Goianiense, ali, que é um time, que entra, aciona uma pedra do sapato, do Corinthians, vem com alguns esfalques, para esse jogo, mas a gente entende, que o Gustavo Mosquito, também tem potencial, para valorizar, nessa rodada, tá, inclusive aqui, o selinho de confiança, dele está muito bom, quebra galho, então significa, que vale a pena, apostar nessa rodada, para valorização, e o último, que eu queria falar aqui, é o Hulk, do Atlético Mineiro, ah Anderson, mas ele está um pouco caro, não sei o que, por 13 cartoletas, será que vale a pena, para você, que quer escalar ele, muita gente está colocando, ele vale, vale pelo que ele tem feito, tem uma média interessante, de finalizações, por jogo, nos últimos jogos, pontuado com falta, tem feito gol, ou assistência, nos últimos cinco jogos, então o cara, que tem ali, superado a expectativa, tem ali, batido praticamente, a média dele, eu vejo que o Hulk, mesmo com o selo de confiança, que zica, até porque o cartomante, não tem tanto histórico dele, a princípio, nessa rodada, mas o potencial de ponto dele, está muito alto, sete pontos ali, para ele começar a valorizar, sete pontos, para essa rodada, lembrando que ele precisa fazer, pelo menos seis pontos, para começar a valorizar, então na nossa prévia de time aqui, eu vou colocar ele, o Hulk, vou colocar o Yuri Alberto, e vou colocar o Gilberto, até mesmo pelo confronto, para essa rodada, e técnico aqui, do nosso time, deixa eu colocar aqui, técnico, vou pegar um técnico baratinho aqui, não vou gastar todo o meu patrimônio, deixa eu ver aqui um técnico legal, para a gente poder começar a valorizar, eu vou colocar aqui, cadê aqui o Fernando Diniz, o Vojvoda, cadê o Kuka, vou colocar o Kuka, o Kuka precisa de cinco pontos, e segurar a SG, ele consegue uma boa pontuação, então está aqui, um time aqui, focado muito mais, para valorizar, com algumas peças, um pouquinho mais caras, mas está aqui, está uma prévia de time, e valorização, para a rodada 1, do Cartel FC, lembrando que essa aqui, é uma prévia do nosso time, o time final, a gente vai postar, lá no nosso grupo, do Telegram, beleza, então esse aqui, é o nosso quadro de valorização, para a primeira rodada, se você gostou, comente aqui embaixo, espero que essas dicas, te ajudem, estou utilizando aqui, a plataforma da Cartomante, trazendo aqui, dicas exclusivas, aqui para vocês, de forma gratuita, então comenta aqui embaixo, se você se interessou, pela Cartomante, tem o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você poder assinar, a plataforma, beleza, estamos juntos, vamos agora, para a dica de regularidade, algumas boas peças, para você poder escalar, nessa rodada, e mesclar, colocar algumas peças, ali de valorização, e também pensando, na dobronada, de Rei do Pitaco, bem, a gente falou agora, no bloco anterior, sobre valorização, agora a gente vai dar, algumas dicas de jogadores, para regularidade, que é regularidade, liga clássica, no Cartola, e também dobronada, as melhores peças, por posição, para essa rodada, então algumas peças, a gente já comentou, no vídeo passado, no bloco passado, vou só passar um pouquinho, por cima, e agora, algumas dicas interessantes, para a gente poder colocar, numa liga clássica, de Cartola FC, para você que está procurando, mesclar um time, para essa primeira rodada, e também, para dobronada, no Rei do Pitaco, também, que vale muito a pena, você jogar dobronada, você investe 5, se você ficar entre as mulheres, ganha 10, se você apostar 10, você ganha 20, se você apostar 20, ganha 40, e por aí vai, é dinheiro de verdade, que entra no seu bolso, beleza? Vamos começar então, falando aqui, falei do Walter do Cuiabá, no vídeo anterior, sobre valorização, uma boa opção, para essa rodada, outros dois goleiros, que são muito bons ali, pensando em SG, pensando em SG, e talvez, uma defesa ou outra, primeiro, eu quero falar aqui, do Everson, do, é, o, nossa, estou doidão, o Everson, goleiro, do Atlético Mineiro, vai pegar o Fortaleza, o Fortaleza é um time, que ofensivamente, não tem levado, tanta dificuldade, para as equipes adversárias, a gente sabe, que ele é um goleiro, que não tem um histórico, assim, de defesa difícil, mas de defesa simples, ele tem um histórico, até que interessante, se a gente for pegar aqui, é, os históricos dele, no estadual, dentro do Rio do Pitaco, então, ele foi bem, é um goleiro, que tem um potencial, para SG, precisa fazer de seis pontos, ali, para começar a valorizar, eu acredito, que ele deva fazer, seis ou sete pontos, nessa rodada, um SG, talvez duas defesas simples, contra o Fortaleza, outro goleiro, também interessante, para essa rodada, você que está pensando em SG, e não quer investir, tanto assim, goleiro, quer investir, um pouquinho mais, em goleiro, pode ser o Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, precisa fazer seis pontos, o SG, ali, é uma probabilidade, muito alta, do Inter conquistar, e ele fazer, uma ou outra defesa, ali, nessa rodada, é um goleiro, também interessante, goleiro seguro, para essa rodada, sendo, o Atlético Neiro, e o Inter, são dois times, ali, que são, times com muito potencial, para poder, segurar o SG, nessa rodada, na nossa prévia, aqui, eu vou colocar, o Marcelo Lomba, vamos falar de laterais, laterais, aqui tem três nomes, interessantes, a gente falou do Igor Vinicius, é, o Igor Vinicius, no bloco anterior, né, lateral de São Paulo, um valor super acessível, para valorização, principalmente, é uma ótima, temos o Reinaldo do São Paulo, deixa eu pegar aqui, o Reinaldo do São Paulo, uma opção, muito interessante, até porque, ele é o cara do pênalti, o cara da falta, o cara do descanteio, bola parada é com ele, no time de São Paulo, ele está um pouquinho tímido, está um pouquinho mais atrás do Igor Vinicius, nas últimas rodadas, mas, pode ser uma opção interessante, também, para essa rodada, aí, também, falando, também, de dobronada, e, também, liga clássica, tá, gente, eu só estou com o campinho, aqui, da cara tomante, mas, apresentar aqui, e, até, mostrar aqui, algumas coisas, para vocês, como alguns scouts, né, então, veja que, que, à medida do, for passando o tempo, do Brasileirão, vai alimentando, os números vão ficando, cada vez mais refinados, mais próximos da realidade, do Reinaldo, tá, então, é uma boa opção de lateral, para essa rodada, temos, também, o Arana, que, como eu comentei, no bloco passado, é uma boa opção de lateral, o cara que vem se destacando, é, nos últimos jogos, principalmente, nos últimos jogos, do Atlético Mineiro, aliás, ele tem, ele está sendo, muito ofensivo, muito ofensivo, nos últimos jogos, tem bastante envolvimento, aí, com jogadas ofensivas, outros laterais, para listar, aqui, para vocês, deixa eu só abrir, a minha colinha, aqui, acabei perdendo, clicando errado, além de, Guilherme Marano, o Guga, também, Atlético Mineiro, também, é uma boa, temos, bons laterais, para essa rodada, tá, temos, aqui, também, o Saravia, do Internacional, ele, que voltou de lesão, agora, vou até abrir, aqui, na cartomante, para a gente ver, aqui, o que tem de informação, do Saravia, aqui, o Saravia, está um pouquinho, mais salgado, no preço, mas, ele voltou bem, por exemplo, na última rodada, se não me engano, na Libertadores, ele fez, quatro, é, desarmes, número interessante, de desarmes, também, finalizou para gol, semana, três finalizações, então, você vê, os scouts dele, ali, estão chamando, bastante atenção, parece, que aquele mito, da temporada passada, está voltando, tá, então, alguns laterais, aqui, para vocês, nesse caso, aqui, como uma prévia, de time, eu vou colocar, aqui, alguns laterais, aqui, com o Reinaldo, e o Saravia, eu vou dar uma diversificada, aqui, no meu time, vamos falar de zagueiros, então, zagueiros, não tem muito, por onde fugir, o Vitor Cuesta, né, zagueiro do Internacional, opa, vamos lá, vamos lá, vamos abrir aí, o Vitor Cuesta, não tem muito, por onde fugir, um zagueiro, bastante versátil, tem chamado, muita atenção, nessa temporada, ele tem, batido falta, tem subido o ataque, finalizado para gol, dando lançamento, dando passo para finalização, tem pontuado bem, que eu desarme, então, cara, para mim, acho que a melhor opção, de zagueiro, para essa rodada, é o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, tenho gostado, bastante dele, outro zagueiro, também, que tem me chamado, bastante atenção, é o Igor Rabelo, zagueiro, do Atlético Mineiro, tem sido, muito fundamental, na parte ofensiva, do Atlético Mineiro, principalmente, em lances de bola parada, bolas aéreas, faltas laterais, escanteio, ele tem se destacado, bastante, tem feito gols, também, outro, também destaque, ponto positivo, para o Rabelo, é que ele tem, finalizado para gol, aparecido no campo de ataque, como elemento surpresa, ali, finalizado para gol, dando finalização, de cabeça, até mesmo, com o pé, na final do estadual, contra o América Mineiro, ele se destacou, fez ali, algumas finalizações, importantes, que levaram o perigo, que exigiu, o goleiro, Matheus Cavicchuel, a fazer algumas, algumas defesas, interessantes, então, o Igor Rabelo, também, é uma boa opção, o Miranda, que a gente falou aqui, também, e o Leo Ortiz, de valorização, também, eu vejo como boas opções, de zagueiro, para essa rodada, então, aqui, na nossa prévia, aqui, de time, eu vou colocar, o Igor Rabelo, e também, vou colocar, o Ortiz, zagueiro, cadê aqui, o Ortiz, do Red Bull, Bragantino, também, aqui, uma liga clássica, aqui, também, tem o Raul, Raul, vou colocar o Raul, aqui, na nossa prévia, de time, aqui, o Raul, do Corinthians, também, um peso super acessível, e tem um potencial, altíssimo, para essa rodada, vou colocar o Cuesta, vai, não, o pessoal, vai começar a chiar, vou colocar aqui, o Victor Cuesta, opa, cadê aqui, agora vai, o Victor, cadê, o Victor Cuesta, meu amigo, o Victor Cuesta, sumiu, aqui, pronto, o Victor Cuesta, boa, vamos lá, então, tem um exército, também, de lateral, se alguém começar a falar, vamos lá, para a meia, gente, a Rascaeta, eu sei que o valor, está salgado, né, para quem vai levar, no Cartola 15, só de 7 pontos, para começar a valorizar, no Rei do Pitaco, vamos ver, quanto que está a Rascaeta, que eu esqueci aqui, a Rascaeta, cadê, vamos filtrar aqui, para o clube, vai, ficar mais fácil, a Rascaeta 7.3, está um pouquinho carinho, mas vale a pena, vale a pena, o Arrascaeta, por que vale a pena, o Arrascaeta, porque é um cara, que, ele cria, as principais, jogadas ofensivas, do Flamengo, todas passam, pelo pé dele, então, um cara, interessantíssimo, para essa rodada, Arrascaeta, do Flamengo, outro meia, também, interessante, é o Nacho, é lógico, que você não vai conseguir, colocar todos, né, mas, o Nacho Fernandes, para quem não conhece, o Nacho, ele foi um dos destaques, do River Plate, na temporada passada, na campanha, do vice-campeonato, da, desculpa, da temporada retrasada, ele foi um dos destaques, do River Plate, naquela campanha, do River Plate, na Libertadores, no vice, vice-campeonato, do River Plate, contra o Flamengo, ele também, foi um dos destaques, do time, chegou nessa temporada, do Atlético Mineiro, está jogando, muito bem, muito bem, é um dos principais, jogadores, do meio campo, também, do time todo, do Atlético Mineiro, um cara, que está sempre, passe para a finalização, finaliza para gol, bate falta, bate escanteio, está sempre entrando, próximo da área, dando passe para os companheiros, poderem finalizar, criando boas oportunidades, de gol, e de finalização, para os seus companheiros, então, o Nacho Fernandes, é também, uma boa opção de meia, para essa rodada, também está disponível, lá no Cartola, Nacho Fernandes, talvez, a opção, bem interessante, para você poder, colocar no seu time, mesmo, principalmente, numa dobronada, não vai me deixar, de não colocar ele, porque é um cara, que está um valor acessível, um cara, bem interessante, para essa rodada, no potencial incrível, de imitada, e Claudinho, não poderia deixar, de falar dele, está caro, padrões de Cartola, que não comentei, na live, que a gente fez, no Instagram, hoje, 18 cartolais, precisa fazer 8, quase 9 pontos, para começar a valorizar, para você, que está colocando, um time todo, baratinho, talvez, vale a pena, colocar um Claudinho, se você quer colocar, talvez, vale a pena, pegar uma Chapecoense, que defensivamente, não vem bem, vem encendendo espaço, vem encendendo, entre essas pontos, para os adversários, meias criativas, tem se destacado, contra a Chapecoense, principalmente, nesse caso, que é o Bragantino, que tem um meia, acima da média, o Claudinho, então, Claudinho, também vale a pena, colocar numa dobronada, assim, um potencial incrível, de imitada, esses são os meias aqui, tá, vocês estão vendo, que a seleção, já está custando 80, a escalação, está custando 80, não dá para colocar, esses mitos aí, mas eu vou apresentando, para vocês aqui, tá, vamos falar de atacantes, atacantes aqui, não tem muito, por onde fuchar, vou falar, os principais, vamos até dar um chorinho, tá, o Gabigol, dispensa comentários, muita gente está com dúvida, de colocar ele, o valor está um pouquinho caro, né, 22, só fazer 10, mas, para uma liga clássica, você está montando um time, todo baratinho, acho que vale a pena, colocar um Gabigol, se você está na dúvida, tá, Gabigol, acho que vale a pena, sim, tá, até aqui no selo, aqui, vamos ver o selo, da Cartomante, está falando, que é confiável, ele é mito, Cartomante, a plataforma, está mostrando, que ele é um mito, que vale a pena, colocar ele, tá, aqui ó, quando aparece, essa cartoletinha aqui, significa que o cara é mito, é uma boa opção, para a rodada, tá, então, está aqui aparecendo, Gabigol, sim, é uma boa para essa rodada, apesar da pontuação altíssima, que ele precisa fazer, mas, ele tem potencial, para atingir esse número, jogos difíceis, ele tem feito gols, ou dando assistência, jogos de médio, pequeno porte, também tem sido destacado, então, Gabigol é uma boa, Luciano de São Paulo, é uma boa, cara, se ele entrar, como provável, sim, coloca ele lá no seu time, lá no campinho, somente para você, que joga, é, 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 coloca ele lá, mesmo como dúvida, ele está como dúvida, no Rio de Pitar, coloca ele, e na reserva, coloca um reserva top, para ele, coloca um reserva top, lá, porque se ele não jogar, você vai ter um reserva top, mas, se ele jogar, a chance de ele imitar, é altíssima, contra o Fluminense, deixa eu colocar aqui, somente o filtro, aqui, Luciano aparece como dúvida, então, coloca lá, a dinâmica no Cartola, é um pouquinho diferente, então, para saber, se vale a pena colocar no Cartola, talvez, a gente tenha que dar uma estudada, uma averiguada, e aguardar mais tempo, ainda, para o fechamento do mercado, tá, bem, falei de Gabigol, falei de Luciano, tem o Hulk, que eu já comentei, né, na dica de valorização, acho que também vale a pena, apesar do valor dele, vale a pena colocar, Gilberto também falei, que vale a pena colocar, vamos ver aqui se filtrar, para o potencial na rodada, Gilberto, Gilberto, Gabigol, Hulk, o Pablo, eu tenho um pouquinho de pé atrás, mas, vale a pena também, o Pablo, tá, lembrando que o filtro aqui, não está pegando os prováveis, está pegando o aleatório, o Elinho do Bragantino, também vale a pena, tá, vale a pena para uma liga clássica, acabei esquecendo de falar, para a valorização também vale, Elinho do Bragantino, vem jogando muito bem, né, ele teve um período de lesão, ficou afastado, mas é uma boa também, para uma liga clássica, então, isso aqui, acho que são as principais peças, Thiago Galhardo e o Gilberto, também entram nesse critério, ainda mais porque o esporte, vem com sérios desfalques defensivos, e o Gilberto, uma boa peça ali, para você poder colocar, até para diferenciar, numa liga clássica, vale a pena, não tem dinheiro para colocar o Galhardo, coloque o Gilberto, porque ele vai ter sim, oportunidade de gol, como tem tido, principalmente nos últimos 5 jogos, é no Cartola, e também no Rio do Pitaco, beleza, dicas de liga clássica, aqui as dicas óbvias, para você poder, poder colocar, numa liga clássica, e também numa dobro ou nada, no Rio do Pitaco, e também no Cartola FC, beleza, agora vamos para dicas de tiro curto, bem, vamos lá então, para dicas de tiro curto, vale tanto para Cartola, quanto para Rio do Pitaco, vou falar agora aqui, eu vou dividir esse bloco, dividiu já o bloco, de dicas de tiro curto, em dois blocos, então vou falar aqui, para a liga grande, e para a liga pequena, vamos começar falando, de liga grande aqui, na minha opinião, as melhores defesas, para uma liga grande, para você que não quer usar, numa equipe, vai colocar só, as principais peças, as melhores defesas, para essa rodada, são o Internacional, o Atlético Mineiro, e São Paulo, na minha opinião, acho que esses são, os três times aí, que são, tem demonstrado, a mais solidez defensiva, e que chega para essa rodada, com confrontos favoráveis, então, São Paulo, Internacional, e Atlético Mineiro, são boas opções, então, talvez você fechar a zaga, desses times ali, e colocar no seu time, talvez até mesclar, né, mesclar, colocar, por exemplo, uma dupla de um time, uma dupla de outro time, um trio de um time, laterais de outro time, então, vale a pena para essa rodada, principalmente, por conta dos confrontos, São Paulo pega o Fluminense, é um jogo um pouquinho, mais equilibrado, mas pelo que São Paulo, tem apresentado os últimos jogos, principalmente em jogos grandes, pequenos, a final do Campeonato Paulista, por exemplo, ficou muito bem claro, que o São Paulo, é uma equipe que defensivamente, vem muito bem, aqui dentro da Cartomante FC, tem uma página aqui, que eu gosto bastante, é, que é aqui, a Cartomante Club, né, então aqui, ele me dá algumas dicas, por exemplo, eu tenho alguns nomes separados, que eu fui analisando na mão, que eu vi que bateu muito aqui, com a análise da Cartomante, né, inteligência artificial dela, então aqui, tem alguns nomes aqui, que eu vou falar para vocês aqui, e aí depois eu vou explicar, o que significa cada legenda também, isso aqui ajuda demais gente, ajuda demais, às vezes a gente está numa dúvida ali, a gente vai analisar o jogador a jogador, às vezes a análise trava, não é que trava, mas chega num ponto que tipo, puta, os dois caras que eu estou aqui na dúvida, aqui para colocar, meu, estão pau a pau, os números estão muito a favor deles, eu preciso diferenciar, o que eu posso colocar ali, tipo, na balança, o que tem alguma coisa na balança, que pode me ajudar, para talvez colocar uma peça, entendeu, bancar uma outra peça, e aí a Cartomante tem esse módulo aqui, que é bem interessante, eu abri aqui, por exemplo, aqui, jogadores sugeridos no delivery, né, que é aonde os influenciadores, outras pessoas indicam jogadores ali, para a gente poder escalar nessa rodada, e aí eu coloquei aqui, deixa eu pegar aqui, vamos lá, goleiros, goleiros aqui, por exemplo, foram indicados para tiro curto, nessa rodada, temos o Clayton, temos o Everson, temos o Fernando Miguel, e o Santos, então, quatro goleiros ali, interessante para você colocar ali, estrategicamente para essa rodada, o Walter, ele não aparece como suicida, que é aí mais voltado para tiro curto, é mais um perfil para quem é na lista, para quem gosta de analisar, mas veja que o potencial dele é bem alto, três pontos, então, um goleiro interessante, para você que é diferenciar goleiro para essa rodada, o Walter, goleiro do Cuiabá, inclusive aqui, ele é o goleiro que aparece com maior potencial para essa rodada, então, esses times aí eu vejo que são interessantes, para a gente poder fechar para uma liga grande, se você quiser diferenciar um goleiro ou outro, tem aqui alguns goleiros interessantes, para a liga grande, liga que tem muitos times nessa rodada, eu vejo que tem alguns times interessantes para a gente poder fechar a zaga, fechar toda a linha defensiva ali, goleiros, laterais e zagueiros, eu vejo que o América Mineiro contra o Atlético Paranaense, acho que os dois times ali podem acontecer um 0x0, 1x0 para um dos lados, Atlético Paranaense e América Mineiro, são dois times que tem muito potencial para a SG, umas defesas ali um pouquinho mais diferentes, mesmo que o Corinthians contra o Atlético Goianiense também, tem um potencial incrível ali para poder segurar a SG, acho que pode acontecer sim para uma liga grande, o próprio Cuiabá, pouquíssimo a gente vai olhar, mesmo com o pé um pouquinho atrás, acho que para a liga grande vale a pena, Flamengo e Palmeiras é um jogo bem difícil, acho que difícil sair o SG, mas se você vai jogar uma liga grande, por exemplo, num rei do Pitaco de 1 ou 2 reais, vale a pena montar um timezinho ali, fechando uma dessas duas zagas, o Juventude tem um pouco de pé atrás, o time defensivamente não se comporta tão bem, o Red Bull Bragantino é uma defesa interessante, para uma liga grande, um tiro curto, acho que vale a pena, acho que essas são as principais zagas, para a gente poder apostar nessa rodada, vamos ver outras posições aqui, deixa eu abrir aqui na cartomante, aqui alguns laterais assim, para você que quer diferenciar, colocar uma pecinha um pouquinho diferente ali, o Guilherme Arana, o Felipe Luiz, ele sugere com uma boa opção, potencial para fazer 4 pontos, no cartão da UFC está custando 5, mas potencial para fazer 4 pontos, deixa eu tirar o goleiro, que está atrapalhando aqui, o Guga, está certo com o Mineiro, o Matheus Bahia, tem um confronto difícil contra o Santos, mas a cartomante sugere com uma boa opção, o Fagner também, boas peças para essa rodada, vamos ver zagueiros, zagueiros aqui, o Lucas Ribeiro do Inter, bom nome, um nome diferente aqui, para mim não tinha parecido, Pedro Henrique da Tática Paranaense, é uma boa também, um zagueiro bem seguro, Júnior Alonso, Luan Pérez, Luan Pérez tem um pouquinho de pé atrás, mas tem uma galera que está apostando nele, até porque o Bahia cede um número interessante aqui, e o Vitor Cuíça também aparece, também na opção de suicida, vamos ver meias, meias arrascaeta, Gabriel do Corinthians, acho que o Gabriel do Corinthians, já chegou a fazer gol no Atlético-Laniense, não me falha a memória, Matheus Henrique do Grêmio, mas tem um problema que o Grêmio, ele está desfalcado para esse jogo, mas o Matheus Henrique é um meia, que está finalizando para gol, pode ser até um nome interessante aí, e atacantes aqui, vamos ver o que ela me sugere, dobradinho, seria interessante, Rossi e Gilberto, o Santos com uma defesa que não vem tão bem, você não quer apostar no Corinthians, o Zé Roberto é uma boa, Renato Cássio, Renato Cássio está finalizando bastante para gol, então nomes interessantes aqui, vou montar uma prévia de time aqui, no Campinho do Cartola, só para vocês terem uma ideia, de um time interessante, para a gente poder diferenciar, vou montar um time aqui, por exemplo, em uma liga grande, só para vocês terem uma ideia, que é diferenciar que eu falo, então eu venho aqui em uma zaga segura, nesse caso do Internacional, eu fecho uma defesa aqui, do Internacional, ficou um pouquinho salgado? Ficou, beleza, eu posso colocar aqui um técnico, eu vou colocar, por enquanto, o Ramirez, mas eu posso mudar de ideia, daqui a qualquer momento, bem, coloquei uma defesa segura, defesa do Internacional, beleza? Agora, muita gente vai colocar, defesa do Internacional, mas eu tenho que diferenciar, como que eu posso diferenciar? Talvez colocando algumas peças, fora da caixa, que muita gente não está de olho, ou então algumas pessoas estão, e aí eu monto um quebra-cabeça legal, para eu poder me destacar, nessa rodada, entendeu? Então aqui, eu vou colocar aqui, alguns nomes interessantes aqui, que tem um custo-benefício interessante, tá? Vamos lá então, eu vou colocar, por exemplo, o Maurício, que é um meia que está como, está nem como dúvida aqui, mas é um cara que pode jogar, eu vou colocar outro meia, que pode se destacar, que é o Luan do Corinthians, ou o Matheus Vital, estou na dúvida aqui, acho que vou colocar o Luan do Corinthians, é um valor super acessível, vejam que ainda me sobra 30 cartoletas, certo? Aí eu já vou colocar um cara aqui, uma liga, quer ver? Caiu o Roberto do Inter, uma liga grande, tá? Um valor super acessível, ainda me sobra 24 cartoletas, vamos ver aqui, outro atacante baratinho, que a gente pode colocar, é, cadê? Quero filtrar, para um valor mais acessível, vamos lá, até 8 cartoletas, vamos lá então, o que que me aparece aqui, temos o Ítalo, Rossi, Mosquito e o Pavo, beleza, estou numa liga grande, quais são os times mais favoritos? Ó, tem o Marrone aqui também, beleza, Lucas Braga, Gilberto, pelo custo, beleza, não tem um time interessante aqui, então o que eu posso colocar aqui no ataque, eu posso colocar, por exemplo, um, deixa eu ver, posso colocar o Marrone, então, vamos ver aqui ó, posso colocar um cara mais caro, então deixa eu tirar o filtro, deixa eu ver o que que a gente pode colocar, se a gente colocar o Hulk, vai sobrar 6 cartoletas, vamos ver, vou colocar o, o Gabigol, colocar o Hulk, pelo confronto, aí eu tenho 6 cartoletas para colocar alguém no meio, tiro curto, estou com uma defesa confiável, vou segurar SG, beleza, estou na frente, o meia que eu posso colocar aqui, que tem se destacado dentro do meu patrimônio, vamos ver aqui, o meia legal para a gente poder colocar, vamos ver, até para dar uma diferenciada, pode ser, deixa eu ver aqui, cadê aqui, acho que não está nem comprovado, vamos ver se ele está com dúvida, dúvidas prováveis e dúvidas, vamos ver aqui, ah, tá, um lá não, um lá está seando, Bruno Nazário, pode ser uma boa, para quem gosta de lei do Ezra, um cara que está produzindo, pode ser um cara interessante, então aqui, uma prévia de um time, para uma liga grande, então está aqui, o time, o Hulk capitão, até porque ele, é o cara que tem a maior probabilidade, de fazer gols nessa rodada, agora vou montar um time, para uma liga pequena, um exemplo, só para vocês terem uma ideia, deixa eu vender todo mundo aqui, vender todo mundo, vou começar já pelo ataque, colocar as melhores opções, vou colocar o Gabigol, acredito que o Gabigol vai fazer gol, vou colocar o Hulk, vou colocar o Iroberto, Iroberto não, vamos diversificar esse time aqui, vou colocar um atacante, que pouca gente vai olhar, vou colocar, Bahia, Chapicó, vou colocar o Ítalo, vou colocar o Ítalo, no meu time, uma liga pequena, vamos colocar aqui os meias, os meias, eu vou colocar aqueles que tem um potencial, para me estarem na rodada, o Nacho está muito caro, o Ascaeta, é o cara que tem envolvimento, com gols muito altos, vou colocar também o Gabriel Sara, que vem desempenhando muito bem, então já tem um esboço de time aqui, agora vou fechar uma zaga, veja que eu tenho poucas cartoletas, isso aqui também dá para aplicar, a mesma coisa no reto pitaco, então vou fechar uma defesa aqui, dentro dos times, quando o jogo fala de liga muito grande, não dá para a gente colocar as melhores defesas da rodada, talvez a gente coloque naquela defesa, que não é tão favorita assim, talvez não tenha tanta gente olhando para ela, a dica que eu dou aqui, você também pode mesclar, colocar dois jogadores, de dois times diferentes na defesa, que pode dar bom também, vamos lá então aqui ver, Santos e Bahia, eu vou pegar aqui o Bahia, acredito que o Bahia pode segurar o SG, eu vou colocar uma dupla do Bahia, Germain Conte, deixa eu ver aqui qual o zagueiro que está como dúvida, vou colocar aqui o Juninho, só uma prévia de time, e laterais eu posso diferenciar na lateral, ou então eu posso, por exemplo, fechar, deixa eu ver aqui se dá o meu patrimônio, dá para fechar o patrimônio então, Matheus Bahia, Renan Guedes, e o goleiro eu posso colocar o Matheus Claus, o técnico eu posso colocar o Dado Cavalcante, melhor ainda, então aqui, eita, agora que eu vi aqui, faltou um meia, um meia, a gente pode colocar um meia de até oito cartoletas, está aqui, deixa eu filtrar, a gente pega um meia para diferenciar também, pode ser o Matheus Vital, aqui, um time para uma liga grande, fechei uma zaga do Bahia, que vai enfrentar o Santos, a gente não sabe se é o Santos do Marinho, ou sem Marinho, mas do meu para frente, está um time interessante, Gabriel Sara, Matheus Vital, Arrascaeta, Gabigol, Ítalo e Hulk, uma prévia de um time aqui, para uma liga muito grande, aí você pode brincar, pode diferenciar, pode mudar ao seu critério, beleza? Então gente, isso aqui foi o nosso vídeo de dicas, hoje saiu um pouquinho mais atrasado, a gente teve problemas técnicos hoje, mas aqui é o vídeo de dicas para essa rodada, espero que tenha ajudado todos vocês, você que não assiste o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, ative todas as notificações, e também não deixe de deixar seu like aí, para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Tamo junto galera, espero de coração que esse vídeo possa te ajudar, boa sorte a todos, tá comigo, tô contigo, é nóis, vamos com tudo para cima, tamo junto, é nóis, não esqueça de entrar na Liga do Mirão, um milhão de reais distribuídos na primeira rodada, na rede Pitaco, você pode ganhar até 500 mil reais na primeira rodada, e se você não ganhar 500 mil reais, ficar entre ali os classificados, os caras que vão ganhar a premiação, você pode ganhar uma bolada também, é um prêmio que pode mudar a rota da sua vida, beleza? Tamo junto galera, forte abraço, é nóis!